Mas claro, a gente não pode tapar os nossos olhos em relação a toda essa tensão que está escalando a níveis estratosféricos no tabuleiro geopolítico, principalmente no Oriente Médio, Europa nem se fala, Estados Unidos com eleição se avizinhando, Venezuela por aqui, enfim, a batata está assando para o planeta inteiro. Mas olha só, mesmo depois dos pedidos expressos de Estados Unidos e Europa para finalmente uma trégua ser definida e um cessar-fogo ser concordado na faixa de Gaza, o Irã, até a ucracia iraniana, ignorou os apelos e prepara um contra-ataque em Israel após o Mossad e as forças de defesa de Israel irem e ceifarem, cortarem a cabeça de vários chefes de diversas facções terroristas, certo? Meu caro Fabrício Nath está aqui com a gente, pode contar para a gente um pouco mais sobre essa situação que está muito tensa e até o porta-voz do Ministério Iraniano das Relações Exteriores está dizendo que a República Islâmica do Irã não vai pedir autorização para ninguém para se defender. Pois é, André. Ontem saiu um comentário do governo do Irã dizendo o seguinte, que a única forma de atrasar, pelo menos atrasar uma retaliação iraniana por conta daquele, principalmente daquele ataque que acabou matando o Ismail Haniyeh, que era o chefe do Hamas, estava lá em Teherã para a posse do novo presidente iraniano, a única forma de atrasar uma retaliação ou evitar uma retaliação iraniana seria através de um cessar-fogo entre Israel e Hamas. Mas, enfim... Fabrício, gostou de fazer uma breve interrupção para anunciar aqui o retorno do nosso Morning Show, para você que está sintonizado aqui na Jovem Pan, nosso querido Fabrício Neitz, que é especialista em geopolítica, está trazendo as últimas atualizações diretamente do Oriente Médio, onde realmente está rolando um baita de um abalo sísmico, um terremoto na diplomacia e a promessa do Irã invadir, quem sabe, Israel e realmente criar uma confusão de proporções bíblicas, meu caro Fabrício. Certamente. E aí é aquela história, né? O Irã falando que só um cessar-fogo pode evitar uma retaliação, mas esse cessar-fogo virou aquele, na volta a gente compra, que a mãe conta para o filho no supermercado, porque a gente já ouve falar disso há muito tempo, né? A gente está falando disso desde outubro e até agora absolutamente nada de concreto. Sempre tem uma nova rodada de conversas, vão falar sobre isso. Amanhã, por exemplo, tem reunião marcada com Estados Unidos, Egito, Catar e também Israel, já confirmou a presença, uma delegação israelense vai estar presente para discutir um cessar-fogo. Não se sabe se o Hamas vai participar ou não dessa conversa. Pois é. Então fica essa questão em aberto. Quando que vai sair um cessar-fogo? Conforme o tempo vai passando, as expectativas, as esperanças, melhor dizendo, vão diminuindo cada vez mais, né? O Oriente Médio, como sempre, um barril de pólvora, mas, de tempos em tempos, alguém decidir tacar um fósforo lá dentro e acaba entrando em erupção esse vulcão, já que trouxe tanto sofrimento para essa região tão combalida, né? E no meio desse processo todo, um rápido comentário, o governo americano até enviou submarinos para a região, já a Rússia mais alinhada com a teocracia iraniana enviando grandes bombardeiros, e isso demonstra muito claramente que transcende e muito o Oriente Médio essa situação toda. O que você acha? É, infelizmente, mas a gente está vendo o tensionamento da região ficar cada vez maior, não é? E ter cada vez mais o risco de escalar a violência e escalar a guerra. E nós estamos voltando na época da Guerra Fria, infelizmente. Você vê, por exemplo, os Estados Unidos mandando submarino para a região, a Rússia mandando estrutura militar para o Irã, tentando deixar claro para o mundo, né? Que se um atacar, o outro vai atacar também, criando um certo conflito e um certo medo, né? Generalizado no mundo todo, né? Então, infelizmente, nós estamos vendo que essa questão do Oriente Médio, do Irã com o Jael, é algo que não vai terminar no futuro próximo. E o Irã está se aproveitando também da situação, né? Para tentar finalizar a guerra na faixa de Gaza. Todo mundo sabe, não é? Que a guerra na faixa de Gaza só não finalizou ainda, porque o Netanyahu utiliza a guerra e utiliza o tensionamento daquela região para se manter ainda no poder. A grande maioria dos israelenses querem que se finalize essa guerra, que já está na época de finalizar. O Fabílio bem colocou, a gente está ouvindo, infelizmente, da possibilidade de pacificar a região do fim da guerra na faixa de Gaza, desde outubro, né? Desde outubro que está vindo essa conversa, mas, infelizmente, isso não foi implementado ainda por conta de um primeiro-ministro açougueiro, né? Que toma conta de Israel, infelizmente. Talvez o dos mais brutais e cruéis sujeitos que já andaram à face desse planeta Terra chama-se Sinuar, né? O sobrenome dele, o Yaha Sinuar, que agora foi erguido ao topo da cadeia de comando do Hamas. E, claro, é uma tragédia para todos os lados, mas agora é a cabeça mais premiada aí que as forças de defesa de Israel têm que focar para finalmente encerrar esse rastro de terror trazido pelo Hamas. Mas, claro, não há mocinhos nessa história toda e há muitos interesses envolvidos. Claro que a gente vai estar repercutindo tudo no detalhe aqui para você ficar sempre muito bem informado sobre essa situação toda.